Fala pessoal, mais um quadro do jogo S aqui do mundo do Pôquer no Caixa P.I. de Janeiro Estou com a Cafetaria, ela vai contar uma mão que aconteceu no dia 1A do meu evento Olha na primeira mão Na primeira mão que eu joguei, lá a gente já estava 200, 500 né Eu tinha acabado de cair da reta do Armap E aí sentei na mesa, a mesa estava bem descontraída e tal Primeira mão que eu já filo, bala a bala Abro o Raze, eu estou em MP1, abro o Raze de 1000 O MT2 já me tribeto, faz 3,500 E o Hijack, dá uma olhada assim, e flat, dá Code Call Vira em Code, o resto da mesa, volta pra mim, eu resolvo só dar Call E aí o flop vem 9, 7 e 4, com o Flashdroll E aí eu dou check, o cara que tribetou dá check E aí o River vem uma low card de novo, vem 7 e 4 E aí o Hijack beta mais ou menos uns 30 pulsas do pote ali Eu dou Call, resolvo só pelo Call E o cara que tribetou, Colda E o turn vem um 9, dobra o 9 Então ficou 9 e 9, 7 e 5, alguma coisa assim, 7 e 4 Eu dou check e ele dá check E aí o River vem uma low card de novo, vem sei lá, um 2 Uma carta que não muda E quando ele dá Code Call, pré-flop eu já tiro o topo do range dele Então eu tiro o Dama-Dama, rei, rei e as eyes E aí ali ele tem uns combos de 9 e 9 E, sei lá, pode ter alguns Flashdrolls E aí o interessante dessa mão é que eu resolvo betar River Ou bet set, o you deixando o 16 pra trás E aí ele faz todo um charme, ele tira a máscara, ele baixa a máscara E aí pergunta quanto eu tenho pra trás e tal E aí resolve chovar Aí eu tampo, os time bank e tudo E resolvo pelo Call E aí ele realmente apresenta 9 e 9 É quadro de 9 E aí já dei na primeira mão do dia Que eu joguei no caso E que combos de Blacks que você podia enxergar ali Que ele poderia ter naquele momento? Eu acho que ele pode dar Call ali Code Call pré com as Dama De Copas, que era o Flashdroll, né Que tinha no Lope E daí como eu deixei 16 pra trás Isso era no 30 Blinds, né Então ele pode ter chovado Querendo fazer o cooldown 10-10 É, agora tem a chance de recuperar agora Do jogo mesmo do meio ambiente Esse foi o quadro que jogou esse com a Thalia Essa é a fim de janeiro Até a próxima